Olá pessoal, boa noite ou bom dia ou boa tarde para você que está vendo este vídeo. Como você viu aí na capa do vídeo, eu vim falar um pouco para vocês como que eu vim parar aqui em Florianópolis, quando eu vim morar aqui em Florianópolis. Eu me chamo Marcelo, eu vim de Salvador para Floripa, da Bahia para Floripa. Foi no ano de 1995 para 1996, numa época assim muito conturbada, estava chovendo demais. E eu lembro que eu vim bem na época do Natal, vim de Malicuia, queria começar um ano novo, queria trabalhar porque todo mundo falava que no Sul era melhor para viver, para trabalhar. Então, eu não queria ir nem para o Rio, nem para São Paulo, que falava muito de violência, que era muita gente. E no Sul era pouco falado ainda sobre trabalho, sobre a vida aqui. Então, eu lembro que eu tinha ido na biblioteca pesquisar sobre Floripa, não existia internet ainda, muito menos celular para se comunicar. Era através de jornais também que a gente via muitas notícias. Então, quando eu cheguei aqui no ano de 1995, eu lembro que eu cheguei, eu passei três dias dentro do ônibus, era na empresa São Geraldo, desse terminal rodoviário que era totalmente diferente do que é hoje ali. Não tinha nada daquela cerca ali, era tudo muito diferente, no ano de 1995. Não tinha um terminal de ônibus também ali do lado, era em outro lugar. Enfim, eu lembro que eu desci ali naquele terminal rodoviário Rita Maria e eu não tinha assim para onde ir. Eu não tinha... Eu estava com o espírito aventureiro, mas quando eu cheguei aqui, eu lembro que a cidade estava totalmente destruída. Muita gente triste, tinha muitas coisas na rua de Natal, que as águas invadiram as casas, né? Então, foram muitas coisas, assim, presentes. Então, eu passei, assim, uma semana na rodoviária. Eu lembro que eu pagava quatro reais para tomar banho ali. Então, como eu passei tanto tempo dentro de um ônibus, eu não tinha mais vontade, assim, de voltar. Eu fiquei assim, não, eu vim para lutar, né? Vim para vencer. Então, eu comecei a sair pela rua, pelo centro, andava pelo centro. Naquela época, a gente andava com a pastinha embaixo do braço, quem estava procurando um emprego, né? Eu tinha recém saído do quartel, lá em Pousa Alegre. Eu saí da Bahia, fui para Pousa Alegre, no sul de Minas. De Minas, vim para Floripa. Então, aí eu me lembro, porque eu estou me lembrando aqui aos poucos, porque foram muito tempo e me pediram para falar sobre esse assunto, né? Eu vou me lembrando aqui aos poucos o que aconteceu. E eu lembro que eu ficava andando de ir batendo em porta de empresas para ver se não tinha vaga, alguma... Não importava que serviço que era, eu queria era trabalhar. A minha prioridade era trabalhar, não era nem estudar, era trabalho. Porque sem trabalho não ia ter estudo, não ia me alimentar. E eu tinha uma reserva ali que estava quase no fim, estava meio que preocupado com o que fazer com aquela reserva. Até que eu fui num hotel, procurar emprego num hotel. Lembro ali do hotel Bahia Norte, ali na Ponte Assililuz, bem próximo. E conversei com a psicóloga e ela, no mesmo dia, já mandou voltar no mesmo dia à tarde. Foi de manhã e ela me chamou para ir à tarde. Aí, então, eu me lembro que lá naquele hotel, ali eu passei a ter alimentação. Eu só sei que eu economizei bastante, né? Mas também eu trabalhava muito ali. Porque quem veio de fora tinha mais espírito, assim, de trabalho mesmo, segundo a dona. Então, eu comecei a trabalhar lá, comecei a estudar o tempo que me sobrava. E aos poucos eu fui conquistando as coisas. Mas, depois de tanto tempo, eu pude perceber que quando a gente quer, você aí que quer vir para Floripa e quer, acha que o Sul é os Estados Unidos, Brasil, né? Entre aspas, não é nada disso. A gente pode ser, ter o trabalho que a gente quer em qualquer lugar, em qualquer cidade, não importa. Isso aí vai depender, porque tem muita gente que vem para cá e não deram certo também, tá? Não estou dizendo que você não vai dar certo. Mas, hoje, eu não faria o que eu fiz há 20 anos atrás. Vim de Malicuia, sem destino nenhum. Então, se você está afim de vir para Floripa, não venha de Malicuia. Venha com destino, um lugar para ficar. Pelo menos isso, né? Um lugar para ficar de algum amigo, um parente, não sei. Pelo menos ter onde ficar, porque na rua é terrível ficar, hein, gente? Não quero isso para ninguém. Então, se você quer vir aqui para Floripa, tenha primeiro um local, porque a pessoa que vem não vai ter nenhum trabalho mesmo, né? Quem quer vir para Floripa, quer trabalhar. Não pensa porque aqui tem praia, quer sombra e água fresca, não é nada disso, né? Não é nada fácil no início. Mas também não vá pensando que Floripa é tudo isso, né? Aqui tem violência, tem assaltos. Claro que não tem igual a Rio-São Paulo, porque a população de Floripa, quase 500 mil habitantes na ilha. Aí, depois, quase 500 mil ali do lado que é São José. Aí, depois, mais 300 mil em Palhoça. Aqui estou chutando, tá? Não sei, assim, os dados oficiais, mas é mais ou menos isso. Aí, logo adiante, tem o Governador, tem o Iguaçu, e depois tem as cidades mais próximas também, Itapema, Balneário. Aí, o que torna tudo isso aqui grande, né? Então, gente, é isso. Para vocês saberem que, quando a gente já está jovem e tem um espírito aventureiro, vale a pena arriscar, sim, mas quando você tem um lugar para ficar. Um lugar para passar a noite com alguém que você possa contar. Porque, no início ali, eu passei maus bocados ali, quando eu cheguei aqui. Porque eu não conhecia ninguém, cheguei de Malicuia mesmo, tinha saído do quartel, queria mais. E não tinha tanta informação como tem hoje, né? Como fazer essa pesquisa aqui, tem um monte de gente fazendo vídeo sobre Florianópolis e poder estar passando aqui. Porque, antigamente, não tinha isso, né? A gente só ouvia falar em jornais e revistas, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. E ia juntando as coisas e fiz as malas e me mandei. Mas o conselho que eu dou para quem está vindo para Floripa é isso. Ter, pelo menos, um lugar para ficar. Se você quer começar uma vida aqui do zero, vai buscar trabalho. E uma outra coisa também é você vir já com um estudo garantido, né? Ter uma formação. Porque hoje em dia não está fácil, ainda mais com essa pandemia também, né? Hoje em dia está mais difícil ainda. Já era difícil antes da pandemia. Agora, durante a pandemia, está mais difícil ainda de encontrar trabalho. Mas, enfim, eu não estou aqui para querer, assim, te colocar para baixo. Se você está aqui em busca do seu sonho, tem mais é que tocar mesmo. Errando é que você aprende. Mas a gente está aqui é para te ajudar, tá? Se você quer um lugar aí para ficar, é só chamar aí no meu zap. Eu vou deixar um link que está na descrição do vídeo. Qualquer coisa é só me chamar lá, tá? Tem até o momento que você está vendo esse vídeo, ainda está à disposição. Pela RIMBNB, né? O apartamento é ali na São José, na beira-mar de São José. Na grande Florianópolis. É a avenida que liga todas as cidades. É a avenida principal. E morar aqui também é muito bom, em São José. Em Floripa, eu morei no centro. Morei no Itacorubi. Morei na Trindade. Depois, eu vim para São José. E gostei muito daqui. Quando eu estava morando em Floripa, eu não queria morar aqui. Porque achava tudo longe. Mas, quando eu vi que aqui tem de tudo. Estou vários meses já que eu não vou em Floripa. E aqui do lado, cinco minutos, só atravessar a ponte. Mas, aqui tem de tudo. Não tem o que ficar indo e voltando para lá, né? Para você ver como que é perto. Quando eu falo em Floripa, ninguém fala São José, Palhosa, Abiguaçu. Eu falo em Floripa como se fosse isolada, né? Mas, está tudo aqui perto. É como se fosse um bairro, praticamente. São José, né? Na grande Florianópolis. Mas, que na verdade, é um outro município. Tá bom? Então, eu desejo aí de coração, você que está disposto a ir para Floripa, seja bem-vindo. Floripa, apesar dos trancos e barrancos, me acolheu muito bem. E estou aqui tocando a vida. Então, me conta aí nos comentários. Escreve aí nos comentários se você está querendo vir para cá, o porquê, qual o motivo. Dá seu like aí, seu joinha no vídeo. Escreve aí no canal, que eu vou postar mais vídeos aqui de São José, Floripa, Moradias, aqui, enfim, da região de Santa Catarina. Tá bom? Forte abraço. Beijão para vocês.